Tá, eu passei na melhor faculdade de business do Brasil. A faculdade que eu tô estudando se chama Link School of Business e na real o processo seletivo é tipo um bagulho bem complexo. Eu posso fazer um outro vídeo explicando como é que é, mas nesse vídeo você vai acompanhar a minha primeira semana de aula aqui. Então hoje é dia 5 de novembro e pra contar essa história a gente precisa voltar uns dois meses atrás. Estamos aqui na casa do Lucas. Nós íamos aqui tomar um banho porque a gente não tem chuveiro em casa. Toma. 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 Esse é o Lucas. Matheus vai tocar agora meu piano, vai. Vai, 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 vai. Vai tocar. Funda-se, vai tocar. Vai, 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 senta. Ô, mano, com licença rapidinho. Deixa o Matheus tocar aqui o piano pra nós. Vai, Matheus. Vai, Matheus, vamos? Vai. Bota todo mundo um coro cantando junto com ele. Vai a música. Vai a música, pô. Vou pegar a letra aqui. Ai, eu não vou tocar. Tá, antes da gente continuar com o vídeo, eu só vou explicar rapidinho como que funciona essa primeira semana de aulas que a gente tem. A Link é uma faculdade de administração toda voltada pro empreendedorismo. E em grandes empresas, quando uma pessoa nova ingressa, esse processo pra ela se adaptar a um lugar novo se chama on-board. Então são cinco dias de aula que é pra parecer que a gente tá aqui tem cinco anos. Cada on-board a gente tem um tema diferente. Ano passado foi NFL e o meu tema, no caso, foi Copa do Mundo. A gente fica na faculdade das sete da manhã, sete da noite, tendo palestras, aulas e também competindo. Nesse caso eram 16 grupos, com mais ou menos seis pessoas em cada grupo, que primeiro competiam nessa fase aqui, depois passavam pras eliminatórias e o grande campeão levava aí esses prêmios aqui. Também tem premiações individuais pra cada aluno que mais se destaca no on-board. Cada turma aqui na Link tem um nome. Então a primeira turma eram os founders, depois vieram os partners. A minha é a quinta turma, é os makers. Então agora vocês podem acompanhar como foi o on-board aí dos makers. Toma! O que é que veio aí no kit? Moletão usado, garrafinha, tem uma cartinha. Você viu que vem, tem a camisinha aqui no... Meu Deus, eu não acredito, eu gravei isso, tá? O que é que você achou do on-board até agora? Cara, eu achei bem legal a palestra do... Dan? Daniel Tuki. Foi bem legal, é... Você entendeu o que ele falou? Entendi. Você fala inglês? Fala inglês. Fala aí uma palavrinha pra gente em inglês. Hi. E porra, tô nervoso porque eu vou ganhar do Matheus no on-board. O bagulho é o seguinte, é só almoçar no Espoleto. Não, a gente foi almoçar no Kinoplex. Aí a gente falou o João Kepler. Você não sabe quem é o João Kepler, esse aqui é o João Kepler. E a gente... Calma, se tu não sabe quem é o João Kepler, tu repensa pra onde tu tá indo na tua vida, entendeu? Porque o João Kepler é, sei lá, o maior investidor anjo do país, tá ligado? A gente estuda com a filha dele, a Maria. Tu mandou mensagem? Daí eu mandei mensagem, eu mandei uma foto dele e falei, ó, conheces o ponto de interrogação? Daí ela falou, ah, meu pai, vai ali e fala que são meus amigos. Daí a gente, ó, oi gente é amigo da Maria e tal. Aí o João Kepler simplesmente parou tudo que ele tava fazendo e começou a conversar com a gente e falou assim, ó, posso bater uma foto com vocês? É, ele pediu pra tirar uma foto com nós. Ou o João Kepler pediu pra bater uma foto com a gente. E batemos uma foto com o João Kepler. Esqueça tudo. Uhul! Aí, Matheus! E o Matheus usou todos os recursos. Ainda a pergunta aí, mas quantos nós temos de tempo? Júlio, deixa eu falar que você vai ser... Tá, então como é que funcionou essa dinâmica aí? De manhã a gente tinha um quiz pra resolver e as 16 pessoas que respondessem mais rápido e mais correto iam ser os líderes dos grupos. Eu fiquei em terceiro, então eu acho que eu acertei, tipo, 9, 10 questões e fui o mais rápido a resolver. Então eu fiquei líder do meu grupo. E depois disso as pessoas foram sorteadas de acordo com o seu perfil. Então você tem o perfil comunicador, executor, analista e planejador. E as pessoas eram divididas assim entre os grupos pra ficar um grupo equilibrado. E de tarde a gente tinha o escape room pra resolver, que são vários puzzles. E o resultado disso formaria os grupos, no caso, igual a Copa do Mundo, a fase de grupo. A nossa seleção, que vocês já já vão descobrir qual é, foi muito mal nesse escape. E foi nos dado uma task também pro dia seguinte. E aí depois disso eu fui pra casa. Eu tô quase indo dormir. Eu sei a iluminação tá na merda. Mas hoje é o final do dia 1. E se tem algo que ficou na minha cabeça hoje, é uma frase que a Carol Garrafa disse. Que é... Não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. E eu acho que eu tô o dia inteiro pensando nessa frase. E faz muito sentido, tipo, como eu cheguei até aqui. Eu vou tentar mudar de lado pra ver se a iluminação fica melhor. Tá ruim igual, mas eu acho que deu uma melhorada. Pra mim pelo menos faz muito sentido, porque eu fico tentando colocar justificativa nas coisas. E às vezes... É o que é. E tudo faz sentido mesmo. Nada é por acaso. Mas enfim, eu cheguei em casa. Eu tava preparando o meu pitch pra amanhã. E a nossa apresentação. Eu também tava trabalhando, editando o vídeo do Omio. Mas só recapitulando, amanhã a gente tem que fazer um pitch apresentando a nossa seleção. Que a gente foi dividido em seleções hoje. Então eu tô com a seleção da Austrália. E é, eu acho que a gente consegue ir bem amanhã. Ó, Deus do. Guga, o que nós vamos fazer hoje? Cara, eu vou vencer. Eu não sei vocês. Não, o que a gente tem pra fazer? Cara, isso é coisa pra caralho. A gente tem um pitch pra fazer. Tem palestras, tem... Tem várias coisas legais. E você, Rico? Eu me inspiro também. Meu pai vai falando da parte mais emocional. Brabo. E tu? Crivelaro. E tu? Meu pai, meu pai. Crivelaro. Ah, vocês tão comprando a minha posta. Não, cara. Pô, meu pai vai lá. Me inspira em mim mesmo, tá ligado? Sim, a gente tava aqui almoçando. Uma marmitinha. Aí hoje de tarde a gente tem que apresentar uns pitches. É uma apresentação da nossa seleção. A gente nem organizou o nosso pitch ainda. A gente vai organizar agora. E eu espero que dê tudo certo. A hora que você falar já vai começar a tocar o vídeo aqui. Já. Os últimos serão os primeiros. E dessa vez, a Austrália, que nunca ganhou a Copa do Mundo, vai se ganhar e vai levantar essa taça aqui na sexta-feira. Lucas, o que a gente fez hoje? Ah, velho. É muito difícil que eu comecei. O que a gente fez hoje? Ah, mano. Não lembro já. Foi tanta informação. A minha cabeça tendo processado tudo o que aconteceu hoje. Ó, devagar, devagar. De manhã. De manhã. A gente chegou. Palestra, aula com... Vabo. Vabo. Palestra do Ricardo Basaglia. De tarde apresentamos os pitches. A gente foi pica. Depois palestra com... É que eu tava... Olha só pra vocês entenderem, assim, ó. Nosso pitch foi tão nervoso, foi tão nervoso. E a gente foi tão bem, que a gente tá coberto de oxitocina. Entendeu? Que é a adrenalina, até agora, por causa dos nossos pitches. Cadê, liga uma coisa só pra eu subir em cima. Pega a cadeira, Matheus. Pega a tua cadeira, Matheus. Não, vou pegar a minha cadeira. Mas... Ah, não! Pera! Eu comprei uma escada? É muito difícil fazer isso, hein? Não. Para admitir, é só girar. Quer dizer, qualquer um faria o teu trabalho. Qualquer. E você não fez porque você é o incompetente. Quer testar? Vou testar, vou testar. Ver se tá funcionando. Tô. 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 Pode, agora? Lucas, você tem alguma ideia do que a gente vai fazer hoje? Pô, pra falar a verdade, eu não tô sabendo o que a gente vai fazer hoje, não. Valeu, gente. O que você achou? Porra, foi difícil, foi difícil. O cara é o cara mais sábio, o cara é antigo, o cara sabe muito, você se sente. Mas foi difícil de ouvir, foi meio cansativo. Depois de duas palestras, essa terceira foi difícil de conseguir se concentrar e anotar e entender realmente o que ele tava querendo dizer. Acontece. A gente tá aqui na Lego Room. Fala, galera. É por isso que se chama Lego Room. Que é cheio de Lego. Faz sentido, né? Tá, tá. Galera. Porra, moça dos turistas. Muito bom. Tome, então. Boa tarde, acabou com a pesquisa, depois que a minha carreira tá sempre focada. É, cara, eu não gosto de comer. Que dá um tema em cima, eu não sei o que eu estou aqui, 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 eu estou aqui. E aí, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. E aí, eu estou aqui. Então, eu vou aqui. Hoje é o dia 3 do onboard, e aqui tá montando um vídeo das model crampas pra linkomb. Se você não sabe o que é linkomb ainda, é porque provavelmente a gente não começou. Só por isso, porque isso é impossível. Ou não deu certo. É impossível pra conhecer. Mas a gente vai fazer isso aqui. Ontem eu dormi às 3 da manhã e acordei às 6. Então eu tô com muito sono. Agora eu tô em casa já, eu tô indo dormir. E eu vejo vocês amanhã no dia. A gente tem uma sessão de Business Mentor agora, em grupo, e a gente tem um pitch na Nestlé pra apresentar. Só que como eles não passaram os dados ainda, eu já tô fazendo aqui um canvas caso a gente precise utilizar. Toma, então. Aí, caso necessário. Vocês não tão ligado o que a gente, o absurdo que foi isso aqui que a gente fez. Tipo assim, eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês. O que aconteceu ali foi o seguinte, a gente tinha um case da KitKat pra apresentar. Isso a gente chutou porque foi dado um cronograma e na quinta-feira tinha algo sobre KitKat. A gente não sabia se ia ter que apresentar um case ou não, a gente chutou. Então qual que foi a primeira raciocina aqui? No pitch 1, foi o pitch da apresentação das seleções, a gente teve 24 horas pra se preparar, foi de um dia pro outro. No pitch 2, a gente teve 2 horas, que foi o pitch do futebol. Me corriam se eu estiver errado, mas eu acho que isso aqui é menos 90% do tempo, mais ou menos. Mas o que eu pensei é que no dia 3, a gente ia ter 20 minutos pra se preparar, porque aí ia diminuir 90% do tempo de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Então enquanto o pessoal tava desesperado, pensando como fazer o pitch em 20 minutos, eu já tinha montado 20 páginas de slide. E aí a gente se juntou nessa sala aqui que vocês estão vendo, e a gente começou a discutir. E eu comecei a escrever aqui nesse quadro as ideias do case, e todo mundo ficou pensando o que a gente ia fazer, como que a gente ia apresentar. A gente já tinha 25 slides prontos. Um dos primeiros chocolates que eu brotei foi o Kit Kat, e eu me apaixonei. Mas eu te pergunto, quem gosta de chocolate? Sinceramente. Agora, quem quer o Kit Kat? Meu Deus! Meu Deus! Bom, qual o maior desejo da Kit Kat Chocolatório? Fala aí, o que nós estamos fazendo? Ah, estamos aqui preparando uma ideia de pitch pra amanhã, da Puma, e já sabe né, final contra... Nem sabemos, estamos na final. Vamos aguardem. O Manet não importa, nós somos, como que é? Austrália. Austrália, pô. A gente tem um case da Puma pra apresentar, que é o mesmo da jornada, só que a gente quer fazer um bagulho foda, tá ligado? Inovar igual inovamos em todos os dias. Exatamente, mas a gente não descobriu ainda o que a gente vai fazer. Olha, a arquibancada da Link é bem desconfortável, tô com a minha bunda doendo até agora. Ô, as cadeiras que tem lá... Ó, então, olha os gurizes que estão na final. Puta que pariu. Austrália. Então, a gente chegou na final. Era um mata-mata com 16 times, agora só tem dois. Me desejem sorte amanhã. Acho que a gente vai bem, eu preparei um pitch da hora. Não sei se eu avisei isso aqui antes, mas todos os pitches pra quem quer assistir inteiro, eu tô deixando aqui na descrição. Então, você acessa, você tem um link pra um vídeo privado e aí você pode assistir pra ter ideia de como é que foi. Mas é isso aí, eu acho que o nosso pitch tá bem completo, eu só preciso treinar ele melhor. Falar muito bem, agora são duas horas da manhã. É isso, me desejem sorte. Boa noite. O que nós vamos fazer hoje? Bom, hoje a gente vai começar hoje apresentando os pitches, vai ser a final, a Austrália contra o Uruguai. Tome. E a Austrália vai ganhar com certeza, mano, na torcida pelo Matheus. Eu não tô aqui pra falar somente da Puma, mas tô pra falar de um sonho, um sonho de criança, de um menino que é apaixonado por velocidade, desde criança. Onde eu sempre falo, mas que... O Saque da Puma apresenta um grupo de bicicleta de 16 e da 30 de quinta, e se qualquer um pode ver, aprende o outro plano. Isso significa que os dois maiores da Puma possuem muito mais informações sobre o seu cliente do que a Puma. Tá, eu preciso explicar pra vocês como é que funciona a final do onboarding, então vocês não vão entender nada. Então foram os dois times que chegaram, a Austrália e o Uruguai. E no caso tinham três atividades pra realizar, quem ganhasse duas das três, ganhava a final. Só que a gente não sabia disso. Então a primeira atividade da final do onboarding que vocês viram foi o pitch. Então tava o presidente da Puma. O presidente da... Meu Deus, eu preciso fazer minha sobrancelha. Urgente. O presidente da Puma da América Latina, tava aqui, o cara que fala espanhol. E a gente apresentou o pitch pra ele. Nós matamos a pau no pitch. Ele elogiou em específico a nossa seleção, porque a gente falou dos cookies. Caraca, ele não tinha prestado atenção ainda. Ele disse que ia chegar na Puma e ia demitir uns funcionários de tecnologia, porque ele não tinha colocado os cookies. Hoje, dois meses depois, esse é o resultado dos cookies da Puma. Então, eu não tô querendo falar nada. Talvez a gente tenha resolvido um problema aí, a gente não... Não caiu o Pix aqui ainda, tá bom? Não caiu. Nós matamos a pau no pitch. A segunda etapa era um escape. Então, parecido com aquele do primeiro dia do onboarding, que eu falei pra vocês que a gente foi muito mal. Nesse, a gente ganhou o deles. E esse é o take da gente voltando pra arquibancada. Parabéns! O que que era isso aqui, porque eu também não entendi direito. Ninguém sabia programar, a gente teve que aprender na hora. E eles conseguiram marcar um ponto, a gente perdeu nisso aqui. E depois que tudo isso aqui terminou, a gente foi pras premiações individuais e, por último, a divulgação de quem era o campeão. É isso aí. Cacete! Tadadada! Caite! 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 Tadam é o mano galera? Tadam tam tam! Aieee! Miguel! Aplausos 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 O campeão Da Liga World Cup O Norte 2022 É Bola 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 Aplausos Aplausos Burton Fala galera, a Austrália ganhou, deu lógico né mano, os underdogs e é isso. O que tu achou do on-boarding? Cara, foi assim, como eu não vim cru, como eu já tava há 3 meses, eu não tava com a ingenuidade que muita gente chegou. Eu já tava com uma expectativa menor do que o geral, pensando nas coisas que eu já tinha tanto vivendo aqui, quanto conversando com as outras. Com isso dito, foi muito melhor do que eu esperava. Pessoas e pessoas, assim, tem muita gente boa, é lógico que não é todo mundo que é bom, mas... Pô, tem cara, tem umas 15 pessoas que eu não consigo pensar, agora que eu falo, pô, esse cara é diferente. Foi uma terinha em outra faculdade também. Cadê minha marmita? Cadê minha marmita? Porra, essa marmitinha aqui é top, gurizada. Eu não consigo comer uma inteira, daí ela sobra, ó, pra outros dias. Eu sou, eu... eu não como muito. Tá, então hoje foi o último dia, ó, vocês viram aí. Eu queria dar um depoimento, mais ou menos. Primeiro, a gente foi campeão, tipo, nosso time, a Austrália, foi campeão da Copa do Mundo. E nisso a gente ganhou, isso aqui tá aparecendo na tela que a gente ganhou, não lembro agora de cabeça. E o pessoal também me votou como prêmio revelação, então tipo, é um prêmio que todos os alunos votam quem eles acharam que foi o melhor aluno durante o onboard inteiro e eu ganhei. E eu ganhei um vale camisa da seleção brasileira. E cara, foi nítido a nossa melhora a cada pitch. Todos os dias a gente fazia algo melhor, a gente melhorava um ponto. Na minha opinião, o pitch que a gente fez hoje foi o melhor de todos, o melhor que a gente já fez. O primeiro pitch foi muito bom também, mas era sobre a gente, então é muito fácil falar sobre a gente. E eu queria mandar um abraço pessoal também pra todos os moleques do grupo. O Ângelo, o Hermes, o Sidney, o Guilherme, o Marco e o Ian, todos... Mano, que grupo, tá cara? Que grupo? A gente se complementou muito bem, a gente tinha habilidades, tipo, complementares, sabe? E tudo isso ajudou muito na hora da gente fazer pitch, na hora da gente trocar ideia, na hora da gente idear, na hora da gente pôr na prática. Não sei se eu falei isso já, mas todos os pitches estão na descrição desse vídeo. Se alguém quiser assistir o pitch inteiro e pegar algumas dicas ou sei lá, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, senão esse vídeo aqui vai ter, sei lá... Eu não tenho ideia de quantos minutos vai ter esse vídeo. Não tenho ideia se vai ficar legal. Mas se ficou legal, vocês me avisem aqui, você deixa o seu gostei, você comente o que você achou. E também se você quer mais vídeos assim na link, eu vou fazer, tá? Vou fazer. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, isso é muito importante. Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês daqui... Por que alguns dias? É original, tá? Pelo amor de Deus. Será? Ela é linda. É, amiga, é muito bonito. Entre tudo. Caríssimo bonito e caríssimo... Ah, é de boa. É ótimo, praticamente. Nossa, ficou ótimo. É ótimo. Nossa, é lindíssimo. Nossa, é lindíssimo. Tchau.